E aí galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado aí para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. O meu nome é Ivan Baras Nevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Palmas para a gente, portanto. É isso aí, palmas, palmas, palmas. Quero aí agradecer aí mais uma vez todo mundo que sempre acompanha o nosso programa e todo mundo que sempre faz um monte de comentário lá no YouTube. É isso aí, o carinho e o apoio de vocês é sempre muito importante, beleza? Então é isso. Hoje a gente está aqui com uma entrevista para lá de especial e diferenciada aqui. A gente está com um cara aqui que toca diversos instrumentos aqui. A gente está com o Neymar Dias. Aê, palmas para o Neymar. Aê, é isso aí. Tudo beleza aí, meu? Tudo certo. Fala no microfone. Cadê o seu microfone? Tudo bem, Ivan? Tranquilo? Tudo tranquilo. Prazer estar aqui. Grande prazer aí te receber aí. Não, o prazer é meu. Estava assistindo uns programas. No seu programa eu já assisti alguns. Queria muito participar aqui e estou feliz de estar no seu programa. Pô, com certeza. Feliz de te rever também, né? A gente estudou junto lá, né? Estávamos estudando junto na FAAM. Né? Fazia um tempo já. E estamos felizes de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Que é isso. E lá na FAAM, né? Quando a gente estava lá estudando e tal, pô, você estava sempre às voltas com o acústico e tal, né? Teve um dia, a primeira vez que, não sei se você vai lembrar disso, a primeira vez que você me viu com a minha guitarra. Aí, pô, deixa eu ver sua guitarra e tal. É, era sua famosa guitarra SG, vinho. É, uma SG que está sempre aqui no programa. Sempre, a famosa SG do Ivan. E aí, hoje você está aí, né? Com esse CD bacana aí, tocando viola e tal. Fala um pouco desse lance aí de você tocar diversos instrumentos. Como é que você vê isso aí? Ué, a viola é o primeiro instrumento que eu aprendi, Ivan. Com quatro anos, eu digilhava viola. Então, meu pai tem gravações de eu tocando viola desde pequenininho, assim. Aí, depois eu comecei a tocar outros instrumentos por interesse, tudo de ouvido, né? Sem estudar música. Eu comecei a tocar violão, baixo elétrico, guitarra havaiana, né? Que é um instrumento inusitado, porque aqui no Brasil não tinha que tocar. Você gravou um negócio um bom para trás? Até tem um disco gravado um tempo, porque já faz um tempinho. Eu tinha 14 anos na época. E aí, gravei... Olha, faz 20 anos que eu gravei CD já. Estou com 34 agora. Meu primeiro disco era disco ainda, não tinha nem CD. Enfim, aí depois entrei nos estudos regulares de música, né? E aí, depois cursei faculdade. E na época da faculdade, mais ou menos, entrou também a história do baixo acústico. Eu comecei a fazer algumas aulas, entrei para a orquestra sinfônica. E já faz mais de 10 anos que eu toco em orquestra sinfônica também. Então, vim do popular, depois fui para o dito, mas tento carregar as duas facetas ao mesmo tempo. E como que você fez, assim, para juntar essas duas questões? Porque se a gente pegar o que se estuda normalmente na Universidade de Música, assim, né? Normalmente a galera estuda coisas bem tradicionais, enfim, contraponto, harmonia, enfim, rítmica. E aí, como é que você, como é que é o encontro dessa estrutura, estruturação musical mais tradicional com o som de raiz, assim? É, na verdade é isso que eu busco, né? Através das várias influências, diferenças dos estilos que eu escuto, sabe? É, que nem você falou, a faculdade dá um outro olhar para a gente, a gente conhece mais estilos de música. E o fato de estar tocando em orquestra sinfônica há muito tempo, ajudou, para mim ajudou em fazer os arranjos num instrumento tão tradicional que é a viola caipira, e outras coisas de trabalho só aos meus também. Sabe, você pegar harmonias que não são convencionais do estilo, sem descaracterizar o estilo, mas trabalhar os arranjos, né? Coisas que às vezes a gente aprende na universidade, mas que na música popular as coisas às vezes são tocadas de maneira bem tradicional. E com essa bagagem de estudo mais aprofundada, sim, foi o que eu busquei fazer aqui no instrumento raiz, com a influência de outros tipos de música no instrumento regional. Beleza, vamos fazer a primeira aí, o que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir uma música nova, posso apresentar meus queridos aqui, que estão aqui, ó? Sim, sim, por favor. Igor, que também estudou com a gente, Igor Pimenta no Contrabaixo. O Igor já esteve aqui numa entrevista anterior. E o mais novo convidado aqui do trio, Gabriel Altério, filho do grande compositor Rafael Altério e Rita Altério. Músico de excelentíssima qualidade, estou muito feliz que o Gabriel está tocando aqui com a gente hoje, está fazendo a sua estreia no trio aqui. Então, e a gente vai tocar uma música que eu não gravei ainda, ela está em fase de construção, a gente está ensaiando, e agora é hora de ver se ela vai funcionar ou não, é agora. Mete bronca. Ao vivo, ela se chama... Quem diz? Amém. Por favor. Amém. 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 Não é nem muito a maneira dele tocar, mas as concepções de arranjos. Acho que ele é um grande músico antes de ser um grande guitarrista. Compartilho com você a sua opinião. Fala-se muito do lance das frases, da maneira de tocar, mas tem toda uma coisa de... A concepção musical do grupo, né? É muito mais do que... E aí tem uns discos que você vê. Eu gosto muito do Imaginary Day. São concepções de arranjos orquestrais. É sensacional. Então é mais nessa parte que me influencia mesmo. Legal. Vamos falar o seu endereço no MySpace para a galera que quiser ouvir mais o teu som aí. Ih, rapaz, será que eu vou lembrar? Então o endereço... Se não lembrar, eu lembro, né? Você lembra. Não, mas vamos falar aqui então no ar. Tá passando na tela ali. Aqui, então se eu errar agora, www.myspace.com.br Neymar Dias É isso aí. E também tem Facebook, Twitter, que a gente não consegue mais se esconder hoje em dia, né? Neymar está em todas as mídias sociais. É necessário. Mas ó, myspace.com.br Neymar Dias, Neymar com Y, né? Neymar com Y, isso. Neymar com Y, isso. Então dá para ouvir algumas coisas lá, né? E onde que a galera pode encontrar o seu disco? O meu disco tem em lojas, por exemplo, FENAC, Livraria Cultura, sabe? O disco Capim, que já tem dois anos que ele lançou, né? E agora está em processo, numa fase final, um outro disco que é mais voltado para o raiz. Tem música muito daquela região de Mato Grosso, assim, Chamamé, Rasqueado. Sempre com um toque, às vezes, de alguma harmonia, outra diferente. Mas é bem mais tradicional do que esse disco Capim, que as músicas são mais nessa onda aqui que eu acabei de tocar. Logo, logo estará na praça aí também. Aí a gente espera que você venha divulgar novamente aqui. Poxa, será um prazer. É uma alegria enorme. Aí o Neymar não trouxe o disco aqui para a gente mostrar, né? Eu trouxe também o carro. É. Mas eu vou postar no blog da Venegas. Aí, então, vai ter um monte de informação bacana, né? Para quem quiser conhecer mais o trabalho dele, então o endereço é www.venegasmusic.blogspot.com. Então, vou postar as informações todas lá. E vale a pena. Vale a pena que tenha um monte de som bacana lá. Nesse disco tem uma regravação de uma música bem tradicional do Tião Carreiro, que se chama Pagode em Tempo de Avanço. E tem o Vera Cruz, né? Que é o clássico do Milton Nascimento e o Marcio Borges, do Clube da Esquina. E as outras composições são minhas. Mas é bem interessante nesse sentido de ajuntar esferas diferentes musicais. Eu acho fantástico. Eu acho que você conseguiu uma onda, assim, bem própria, né? Que é o desafio de quem compõe, de quem arranja, de quem toca e tal. Eu acho que você está com isso na mão e isso é bem legal, assim. Obrigado. Bacana. Vamos fazer mais uma aí? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer agora, falando do Tião Carreiro, uma bem mais tradicional. Na verdade, é uma suíte de três pagodes, que é o Pagode Caipira, né? Diferente do Pagode do Samba. Tem o Pagode Caipira, que o Tião Carreiro foi o criador. A gente separou três temas aqui, só que a gente vai fazer um popurri, tipo uma suíte, emendar três temas conhecidos dele. Se chama Suíte Pagode. Então vai lá. Tchau. 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 Muito bom. É isso aí. Muito bacana mesmo. O final é rock, né? É o rock do Caipira. Sensacional. E mensagens aqui da galera. Ana Cristina mandou uma mensagem simplesmente assim, parabéns qualidade e talento da moçada. legal Ana, obrigado mesmo e o Sandro está perguntando aqui do site do Neymar, então é legal procurar o som do Neymar lá no MySpace myspace.com.br Neymar Dias e a gente vai postar também no blog lá da Venegas venegasmusic.blogspot.com e é isso aí e eu queria te perguntar tem outras pessoas aí com as quais você já tocou já realizou trabalhos tem como batista e tem como violeiro também recentemente até o Gabriel a gente acabou de participar de um disco lindo do pai dele que é o Gabriel Altério, mais o Ivan Lins que ainda não foi lançado Rafael Altério pois é mas eu lembrei desse agora estou aqui com o Gabriel mas tenho feito como tenho tocado muito estúdio tenho acompanhado artistas que nem sei lá, então são vários tem o Ivan, tem o André Memari tem de todo estilo Roberta Miranda você pode imaginar às vezes como arranjador às vezes como violeiro e às vezes como baixista então é como a gente toca mais de um instrumento às vezes acaba pintando trampo em várias áreas diferentes legal e assim, em termos de concepção de arranjo na hora de você escrever que dificuldades que você encontra com essa formação com a viola com a viola eu procuro preservar o mais puro dela eu não sou um cara que pega a viola e fica harmonizando diferente fazendo dissonante que nem violão porque senão ela deixa de ser viola é um instrumento primitivo você pode ver você toca ela assim ela já dá um acorde maior então isso aí tem que ser preservado sabe então o que eu mudo nas harmonias às vezes é inverter nos baixos eu trabalho sempre com muita corda solta na viola então não é pelas dissonâncias no próprio instrumento sabe às vezes vem de uma mudança de baixo ou de um outro instrumento que está apoiando isso que dá o colorido diferente na harmonia mas eu por exemplo as músicas dissonantes tem a mesma que eu toco tem a mesma afinação de uma música do Tunic Tinoco que usa essa afinação sabe então é procurar explorar no arranjo mais isso o caminho harmônico sem destruir essa beleza do instrumento ele é simples e que muitas vezes pode se confundir sofisticação com você encher de elementos claro muitas vezes você pode fazer uma coisa mais simples claro e a viola ela já tem um som muito rico ela tem muitos harmônicos e ela se adapta bem a muitos estilos ela vai desde do jazz ao pop do tradicional ao clássico ela sempre timbra muito bem ela é meio camaleão assim mesmo e quem são os caras que você tem como referência falando especificamente do instrumento do instrumento eu tenho o Tião Carreiro Bambico e o Almir Sater o Almir Sater que pegou também a viola e levou para um outro lado assim mexeu um pouco com as harmonias são os três assim que eu gosto mais que eu ouço e está surgindo um monte de violeiro bom também na nova geração e como você costuma arranjar bastante também assim quem que você tem como referência falando agora especificamente do arranjo de arranjo tem muitos mas assim tem muito assim o que eu quero dizer não é que muitos arranjadores me influenciaram mas eu escuto muitos tipos de arranjador diferentes então é eu nunca parei para escutar um arranjador ou outro assim então como eu sempre gostei desde antes de entrar na faculdade de transcrever coisas transcrever quarteto de Mozart e alguns arranjos que eu gostava eu fui brincando com essas esferas assim mas sem escutar especificamente um ou outro assim eu poderia falar vários aqui mas não vem especificamente de um arranjador ou de outro às vezes vem de uma concepção sonora então não tem um para te citar mais especial ok é isso aí vamos fazer mais uma o que a gente pode ouvir vamos tocar mais uma então nós três aqui a gente foi tudo no show do Paul McCartney não sei se você foi também não eu não fui você perdeu então três loucos aqui pelo Paul McCartney o show foi na segunda-feira a gente foi na reprise do show e na terceira a gente tinha ensaio do trio é aquela coisa chegou tarde o ensaio era de manhã a gente estava naquele clima ainda veio uma música na cabeça e foi um arranjo que a gente meio inventou na hora super novo também de um tema muito bonito do Paul McCartney que como que é o amigo Modern Nature Song do álbum branco de 68 e a gente fez uma brincadeira combina muito com a viola caipira se você escutar o arranjo original sabe então é acho que vocês vão gostar olha o detalhe ali a Corrêa do Igor olha só pois é então em homenagem a Corrêa do Igor a gente vai tocar o Modern Nature Song de Paul McCartney vamos lá vamos lá Amém. 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 É isso aí, sensacional, muito bom. Galera, quero agradecer aí a presença de vocês aí, foi um grande barato aí. Obrigado mesmo, Ivan. Como a gente ouviu, espero que vocês voltem outras vezes aí. Claro, vamos voltar para lançar um disco novo aí. Pô, quando quiser é só chegar. Claro. Beleza? Obrigado pela oportunidade, Ivan. É isso aí. Parabéns, sucesso para você e para o seu programa aí. Para vocês também. É isso aí, galera, quero agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente aí. Na semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, todas as quartas, às 19h30, aqui na justtv.com.br. E é isso aí, um grande abraço. Valeu! Música Música